180 graus Você está no 180 graus, eu sou o André e eu leio a Bíblia. Vocês já sabem, dizem vocês, eu espero que vocês leiam a Bíblia, né, Sayão? Vou pensar no seu nome. Ah, tá bom, de vez em quando, né? Bom, lendo a história de Jesus nos Evangelhos, eu me coloquei no lugar dos discípulos de Jesus. Quem já leu sabe que depois que ele ressuscitou, Jesus subiu aos céus e deve ter sido muito difícil e muito doído ficar sem o Mestre. Vê ele partir e agora vão ficar sem os ensinamentos dele, Suzy? Você também ia ficar sentida, não ia? Ah, André, com certeza, tenho certeza, sim, absoluta, ia ficar muito sentida. Mas como deve ter sido realmente difícil, né, ficar longe do Senhor. É mesmo. Depois de ter convivido, assim, tanto com ele. Mas isso já estava nos planos de Jesus, sabia? Estava mesmo? É. Olha, isso aí é legal. No último programa a gente falou, né, do Espírito Santo, lembra? Sim. E aí, eu já li na Bíblia que ele é o nosso Consolador, né? Depois que Jesus subiu e não nos deixou sozinhos, Deus enviou o Espírito Santo que nos guia a partir de agora. Não é bom demais, Sayon? Puxa vida! E como é que é bom, Suzy, você tem razão, nós não ficamos sozinhos. A saudade, André, é grande, né? É, muito grande. A gente vai sentir, imagina os discípulos aí, né, quem teve aquele contato pessoal. Mas Deus sabe muito bem o que faz, o Espírito Santo enviado por Deus é quem agora está nos ajudando na nossa caminhada cristã. Ele está aí nos consolando, fortalecendo, corrigindo, guiando, e é sobre isso que hoje você vai aprender aqui no 180 Graus. Vire 180 Graus e experimente uma mudança radical. Hoje vamos conversar sobre Espírito Santo, nosso conselheiro. Olha, pessoal, tem uma palavra, Suzy Sayon, que se refere ao Espírito Santo, está lá na Bíblia e eu gosto muito. Como é? É uma das minhas favoritas. Conselheiro. E olha, eu acho que isso não significa apenas aquele que dá conselhos quando a gente chama, né? Ah, vou pedir um conselho para o meu pai, para o meu vizinho, tal, não sei o quê. Não. Esse conselheiro é aquele que nos orienta no caminho certo que devemos seguir, não é verdade, Sayon? O meu pensamento está mais ou menos correto? É isso mesmo, André. O Espírito Santo, até falar em Espírito Santo, a gente olha para o mapa do Brasil e só pensa em vitória, só coisa boa. O Espírito Santo é aquele que nos dá a direção para a nossa vida. Por isso aí é que a gente diz, do jeito que você corretamente apontou, ele é o nosso conselheiro. E ele sempre nos orienta no sentido de a gente voltar a vida para Deus, Suzy. É isso aí. Voltar o coração para o Senhor, André. Ele mexe no coração da gente, ele dá umas cutucadas na consciência. Olha, dá mesmo, hein? Pois é. E olha, a gente já falou que a Bíblia é um GPS. Vamos botar um novo aqui do lado, um outro tipo de GPS. Ele também é como um bom GPS, que mostra o caminho certo para a gente chegar no lugar certo. Este é o Espírito Santo, Suzy. É isso aí, Sayon. Mas sabe, eu gosto muito daquela palavra que eu falei no início, sabe? Que descreve o Espírito Santo. Ele é consolador. Não é demais, gente? É muito legal mesmo. Olha só, eu tinha uma amiga, Rebeca, ela passou por um momento super difícil da vida dela. Ela perdeu o pai dela. Nossa, foi muito complicado. Mas ela acreditava tanto em Jesus, ela era tão firme. Ela ficou super triste, claro. Não tem como, né? Ela perdeu o pai. Mas eu me lembro que ela acabou até dando força para todo mundo da família. super forte, ela me contou que o Espírito Santo consolou o coração dela na hora mais difícil da vida dela. Não é maravilhoso saber disso? É mesmo. Bem, Suzy, o Espírito Santo é mesmo o consolador. Você tem toda a razão de ficar ligada nessa palavra maravilhosa. Mas o interessante, André, interessante, Suzy, é que não é só nos momentos difíceis, não. Eu também já vi coisas que, assim, pessoas disseram, olha, eu não sei de onde me surgiu força na hora. Eu não sei como é que eu consegui aguentar uma situação de doença, de hospital, de morte, de sofrimento, de roubo, sequestro, morte. Eu vi um rapaz, assim, que eu conheci, que a esposa e o filhinho, o nenê, levaram um tiro na cabeça no banco e morreram no mesmo dia. E eu orei junto com ele e eu não consigo entender como aquele homem sobreviveu e teve força. Só pelo poder do Espírito Santo. O que a gente vai descobrir? Que ele está sempre conosco e nos dá segurança interna. Olha só, coragem para falar de Deus e de preferência da maneira certa. Ele supera a nossa incapacidade, nos mantém confiantes no amor de Deus. A verdade é que isso é sobrenatural. É demais. É sobrenatural mesmo. Não tem dúvidas que esse Espírito é de Deus. E olha, eu falei que eu estava lendo a história de Jesus nos Evangelhos. E lá na Bíblia, eu vi no Evangelho de João, capítulo 16, dos versículos 7 até o 11, que é para o pessoal que está ouvindo a gente do outro lado poder conferir depois. Anotar e conferir se eu estou falando a verdade. Que o Espírito Santo nos convence do pecado e da verdade do Evangelho. E eu vou confessar uma coisa. Eu confesso muito aqui. Finalmente. Eu sinto isso direto, esse convencimento do Espírito Santo. Por exemplo, quando eu dou aquela mancada, logo já me bate o arrependimento. Não precisa nem ninguém falar para mim, eu já fico com a consciência pesada. E sabe, eu acho que isso tem a ver com o Espírito Santo. Não tem, sabe? É aquele negócio, você pisa na bola e você fala, mas o que foi que eu fiz? Não acontece isso? Olha, André, e como tem a ver com o Espírito Santo? Todo mundo tem consciência, todo mundo sente alguma coisa, mas é diferente quando a pessoa tem o Espírito Santo. É um outro tipo de incômodo. Quem tem o Espírito Santo, às vezes se sente até muito incomodado. Até porque a pessoa não consegue viver da mesma maneira que antes. Alguns chegam até a dar aquela reclamada. Eu falo, puxa vida, antes eu aprontava tanto e estava de boa, nem me sentia culpado. Agora, qualquer coisinha, comparando com os parâmetros antigos, eu já sinto uma tristeza que pega fundo no coração. É que agora o Espírito de Deus está lá. E esse Espírito mexe, age, trabalha e nos faz entender, além de cutucar lá quando precisa, faz a gente entender de uma maneira diferente as verdades de Deus que aparecem na Bíblia. Porque, você sabe aquela história de que entendeu, mas não compreendeu? Pois é, não deu para entender nada, né? Pois é. Mas assim, às vezes a pessoa entende, mas não entende. Quando o Espírito Santo age, existe um entendimento que vem lá de dentro, lá do fundo. Esse Espírito Santo nos faz lembrar da palavra de Deus. Já aconteceu isso com vocês? Já, muito, muito. Que vocês, puxa, aquele versículo vem na hora que uma coisa tem ligação com aquilo. Muito mesmo. E ele atinge o nosso coração na direção da vontade de Deus. Este é o Espírito Santo, Suzy. É isso aí, puxa vida, assim é demais, né, Sael? O Espírito Santo é essencial. Acho que nem temos como caminhar sem o Espírito. É, com certeza não tem como, não dá para andar. Aliás, somos totalmente dependentes dele. Aliás, sem o Espírito Santo, é impossível seguir Jesus, não é? O que a gente deve fazer então, Sayão? Suzy, é impossível mesmo. Se alguém acha que a vida cristã é um negócio mecânico, assim, de você ver um monte de mandamento e começar a fazer como se fosse, entendeu, seguir um esquema, está muito enganado. Porque é um negócio vivo e dinâmico com o Espírito de Deus. Por isso, André, por isso, Suzy, por isso, meu querido ouvinte, é importante buscar o Espírito Santo. Esse chamado enchimento do Espírito, ou para a gente até usar uma linguagem mais, assim, bonita, que vem lá de Efésios 5, 18, a plenitude do Espírito, quer dizer, dar espaço e lugar para o Espírito Santo na nossa vida. E, olha, isso é tão importante porque o Espírito Santo é que nos concede dons, capacidades para servir a Deus. 1 Coríntios 12, verso 4, fala isso para a gente poder servir a Deus adequadamente. Deus é maravilhoso. Ele não só nos fala o que a gente deve fazer, mas nos dá o Espírito Santo que nos dá capacidade para fazer a sua vontade. Não é legal? É demais. É isso aí. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. João, capítulo 14, versículo 16. Aqui no 180 Graus, eu sou o André, eu vou te contar uma coisa, hein? Seguir a Deus vale muito a pena, porque Ele não apenas chama você para a caminhada, mas Ele te ajuda com o Espírito Santo dEle, que é o nosso guia, o nosso conselheiro. É isso aí, Suzy, no 180 Graus, falando para você, olha, vem junto, seguir a Deus, seguir a Jesus Cristo com o Espírito Santo. Ele é demais, Ele é o conselheiro, é o consolador, aquele que realmente nos ajuda nos momentos difíceis e nos momentos fáceis também. Esse foi o 180 Graus, e aqui é Luís Saião na nossa despedida de hoje. E agora você viu que o Espírito é o conselheiro, é o nosso consolador, e nada de ficar aí triste, chorando pelos cantos, porque você já recebeu de Deus o grande e poderoso Espírito Santo. 180 Graus, a virada da sua vida. É uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luís Saião. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-Geral, José Carlos dos Santos.